Ezequiel Capítulo 34 Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida. Palavra do soberano Senhor, que é visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens. E uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho. Ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor. Estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmo. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele não lhes servirá mais de comida. Porque assim diz o soberano Senhor. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas. Num dia de nuvens e de trevas, eu as farei sair das outras nações, e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão no rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, e as farei deitar-se. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte, eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor. Julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Não lhes basta comerem em boa pastagem. Deverão também pisotear o restante da pastagem. Não lhes basta beberem água límpida. Deverão também enlamear o restante com os pés. Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam, e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés. Por isso assim diz o soberano Senhor a eles. Vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra. Pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com chifres, até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não serão mais saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra, porém sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas, cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi, será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas, e deixarei a terra livre de animais selvagens, para que possam com segurança viver no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei, e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos. As árvores do campo produzirão o seu fruto, e a terra produzirá a sua safra. O povo estará seguro na terra. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas de seu jugo, e livrá-los das mãos daqueles que os escravizaram. Eles não serão mais saqueados pelas nações, nem os animais selvagens os devorarão. Viverão em segurança, e ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas, e eles não serão mais vítimas de fome na terra, nem carregarão a zombaria das nações. Então eles saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com eles, e que eles, a nação de Israel, são meu povo. Palavra do soberano Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são meu povo, e eu sou o Deus de vocês. Palavra do soberano Senhor. Ezequiel capítulo 35 Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra o monte Seir. Profetize contra ele e diga, assim diz o soberano Senhor. Estou contra você, monte Seir, e estenderei o meu braço contra você, e farei de você um deserto arrasado. Transformarei as suas cidades em ruínas, e você ficará arrasado. Então você saberá que eu sou o Senhor, visto que você ganhou uma velha hostilidade, e entregou os israelitas à espada, na hora da desgraça, na hora em que o castigo dele chegou. Por isso juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que entregarei você ao Espírito Sanguinário, e este o perseguirá. Uma vez que você não detestou o Espírito Sanguinário, o Espírito Sanguinário o perseguirá. Farei do monte Seir um deserto arrasado, e dele eliminarei todo o que vem e todo o que vai. Encherei seus montes de mortos. Os mortos à espada cairão em suas colinas, e em seus vales, e em todas as suas ravinas. Arrasarei você para sempre. Suas cidades ficarão inabitáveis. Então você saberá que eu sou o Senhor. Uma vez que você diz, Estas duas nações e povos serão nossos e nos apossaremos deles, sendo que eu, o Senhor, estava ali. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que tratarei você de acordo com a ira e o ciúme que você mostrou em seu ódio para com eles. E me farei conhecido entre eles quando eu julgar você. Então você saberá que eu, o Senhor, ouvi todas as coisas desprezíveis, que você disse contra os montes de Israel. Você disse, Eles foram arrasados, e nos foram entregues para que os devoremos. Você encheu-se de orgulho contra mim, e falou contra mim sem se conter, e eu ouvi. Pois assim diz o soberano Senhor, Enquanto a terra se regozija, eu arrasarei. Como você se regozijou quando a herança da nação de Israel foi arrasada, é assim que eu a tratarei. Você ficará arrasado, ó monte Seir, você e todo Edom. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 36 Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga, Ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. O inimigo disse a respeito de vocês, Ah, ah, as antigas elevações se tornaram nossas. Por isso profetize e diga, assim diz o soberano Senhor, por eles terem devastado e perseguido vocês por todos os lados, de maneira que vocês se tornaram propriedade do restante das nações, e objeto de conversa e de calúnia maliciosas de todos. Por isso, ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor aos montes, às colinas, às ravinas, aos vales, às ruínas arrasadas, e às cidades abandonadas, que foram saqueadas e ridicularizadas pelo restante das nações ao redor. Assim diz o soberano Senhor. Em meu zelo ardente falei contra o restante das nações, e contra todo Edom, pois com satisfação e com maldade em seus corações, eles fizeram de minha terra sua propriedade, para que saqueassem suas pastagens. Por isso, profetize acerca da terra de Israel, e diga aos montes, às colinas, às ravinas e aos vales, assim diz o soberano Senhor. Falo com ciúme em minha ira, porque vocês sofreram a zombaria das nações. Por isso, assim diz o soberano Senhor. Juro de mão erguida, que as nações ao redor também sofrerão zombaria. Mas vocês, ó montes de Israel, produzirão galhos e frutos para o meu povo Israel, pois ele logo virá para casa. Estou preocupado com vocês, e olharei para vocês com favor. Vocês serão arados e semeados, e multiplicarei o número de vocês a saber, de toda a nação de Israel. As cidades serão habitadas, e as ruínas reconstruídas. Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão frutíferos, e se tornarão numerosos. Tornarei a povoá-los como no passado, e farei vocês prosperarem mais do que antes. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei Israel, meu povo, andar sobre vocês, e eles os possuirão, e vocês serão a herança deles. Vocês nunca mais os privarão dos filhos deles. Assim diz o soberano Senhor. Como é fato o que estão dizendo a você? Você devora homens, e priva a sua nação de filhos. Você não mais devorará, nem tornará a sua nação sem filhos. Palavra do soberano Senhor. Eu não farei mais você ouvir o sarcasmo das nações, e você não sofrerá mais a zombaria dos povos, nem fará mais a sua nação cair. Palavra do soberano Senhor. De novo a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem, quando Israel morava em sua própria terra, eles a contaminaram com a sua conduta, e com suas ações. A sua conduta era a minha vista, como a impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra, e porque se contaminaram com seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações, e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta, e as ações deles. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles, esse é o povo do Senhor. Mas assim mesmo ele teve que sair da terra, que o Senhor lhe deu. Tive preocupação com o meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações, para onde tinham ido. Por isso digo a nação de Israel, assim diz o soberano Senhor. Não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que vou fazer essas coisas, mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanaram, entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu nome, o qual foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor. quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos. darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal, e o tornarei numeroso, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei os frutos das árvores, e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações, por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus, e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos, por causa das suas iniquidades, e das suas práticas repugnantes. Quero que vocês saibam, que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do Soberano Senhor, envergonhem-se, e humilhem-se por causa de sua conduta, ó nação de Israel. Assim diz o Soberano Senhor, No dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, eu restabelecerei as suas cidades, e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, e não permanecerá arrasada, à vista de todos que passarem por ela. Estes dirão, Esta terra que estava arrasada tornou-se como o Jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês, e que subsistirem saberão que eu, Senhor, reconstruí o que estava destruído, e replantei o que estava arrasado, e eu, Senhor, falei, e o farei. Assim diz o Soberano Senhor, Uma vez mais cederei a súplica da nação de Israel, e farei isto por eles. Tornarei o povo deles tão numeroso como as ovelhas, e como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente. Então eles saberão que eu sou o Senhor.